Galerinha, hoje eu vou passar pra vocês as configurações do NBA 2K24, as configurações gerais, básicas aí Se você tá chegando agora no game, ou até mesmo você que tá jogando e não sabia que tinha algumas coisas aí pra você poder mudar Eu vou te passar todas as configurações básicas aqui agora, tá bom? A NBA voltou e tá pegando fogo E se você curte apostas esportivas, tem 18 anos ou mais e é responsável com a sua grana Corre no site da Bet365, uma das maiores e melhores plataformas de apostas esportivas do Brasil e do mundo Lembrando que lá temos tudo quanto é esporte, a gente além de NBA tem NBB obviamente Tudo quanto é esporte aí pra você apostar também, incluindo esportes É bem simples de se cadastrar, basta você clicar no canto direito superior da tela, preencher os dados e tá tudo certo Lembrando que é 100% seguro Ou se você preferir, você pode se cadastrar pelo app, no celular ou no tablet, aonde quer que você esteja E pra depositar também é super simples e acessível, pois contém todas as formas mais comuns e importantes de depósito, incluindo Pix E claro que não pode faltar o promo code exclusivo aqui do canal, que tá aqui na tela pra vocês Tá no link da descrição e também no comentário fixado Não esquece de usar na hora do seu cadastro Lembrando que é só pra maiores de 18 anos, não é garantia de renda extra Então só aposte dinheiro que você esteja ok em perder Dito isso, estamos te aguardando na Bet365 Vamos começar aqui então, só pra vocês verem onde eu tô, eu tô na aba de Settings Beleza? A gente vem aqui em Features Logo em seguida, primeira opção ali, Settings, mano E daí a gente tem toda essa tela aqui pra gente dar uma olhada Então é o seguinte, a primeira opção que eles dão aqui pra gente é a opção de dificuldade Então a gente consegue escolher a dificuldade que a gente vai jogar o game Como que vai rolar a gameplay aí em todos os modos de forma geral Obviamente em cada modo do jogo você pode mudar essa configuração aqui também Então eu vou começar da mais fácil pra mais difícil A mais fácil é semi-pro subindo A gente tem o pro, all-star, superstar até o hall da fama Essa aqui é a mais difícil que tem, é a mais complicada É a dificuldade maior que tem no game Logo aqui embaixo a gente tem Quarter Length Que isso aqui significa a duração dos quartos Duração do período aí de jogo A gente tem 4 quartos no game E aqui você pode ajustar a minutagem de quanto que vai durar o teu jogo Lembrando que o máximo é 12 minutos e o mínimo é 1 minuto Dependendo do modo que você tiver A minutagem mínima vai ser um pouco maior que isso aqui Se eu não me engano no My Career não tem como baixar de 5 minutos Mas você pode conferir isso aqui também Lá dentro do modo, olhando em Settings Olhando nas configurações ali Logo aqui embaixo a gente tem Fatigue, que significa fadiga Então isso aqui determina se teu jogador vai se fadigar Se ele vai cansar ou não Então se você quer jogar aí de boa com os teus amigos No Play Now, etc, sem que teus jogadores cansem Você pode desligar essa opção, deixar em Off Que aí teu jogador não vai cansar A estamina dele não vai acabar Lembrando que isso aqui também não é pra todos os modos Por exemplo, My Career, My Team Você não consegue tirar fadiga Mas se você estiver jogando no Play Now, etc, você consegue Vocês vão ver que algumas dessas configurações aqui nos modos online Você não vai ter como mexer Aqui a gente tem Injuries, que são as lesões Isso aqui determina se é possível que o teu jogador se lesione ou não Lembrando que isso aqui também é só pra esses modos Talvez no My Career tenha como você mexer nisso aqui também Não tenho certeza, antigamente tinha Não sei como tá agora, vocês vão ter que conferir no menu de configurações Lá do modo que você estiver jogando Mas Injuries, saibam que são lesões Você pode deixar ligado ou desligado em alguns modos Game Speed, isso aqui é a velocidade do jogo Então é a velocidade como o jogo vai se mexer Como que os movimentos vão acontecer aí no game O padrão é 50, mas você pode deixar mais rápido Ou mais lento aí, de acordo com o seu gosto Fallout Isso aqui é a numeração que você tem aí de faltas Até o seu jogador ser expulso da partida Então na NBA vocês sabem que são 6 faltas Pelas regras da FIBA são 5 faltas Mas você pode alterar aí quantas faltas são necessárias aí Pro jogador ser expulso Lembrando que isso aqui também não é pra todos os modos de jogo Isso aqui é de forma geral Aí pra gameplay no Play Now e etc Mas em outros modos como My Team, My Career Você não consegue alterar isso aqui On Court Shot Clock Isso aqui é o tempo de posse de bola Se vai aparecer na quadra ou não Então você pode deixar aqui pra aparecer nos últimos 10 segundos Aparecer aquele reloginho na quadra Ou você pode deixar desligado Daí nunca vai aparecer aquela imagem de relógio ali no garrafão Em algum lugar dentro da quadra pra que você possa se situar Obviamente que lá no timerzinho, no Shot Clock Que fica em cima da tabela Aquilo lá vai funcionar normal Isso aqui é pra ele aparecer na quadra mesmo No piso Aí você pode deixar em todos os 24 segundos Apenas nos últimos 10 segundos Ou desligado Aqui a gente tem o Shot Feedback Isso aqui é muito importante, mano Até porque no 2K Eles usam um sistema de timing no teu arremesso Então você tem que saber se você soltou o arremesso na hora certa Ou demorou um pouquinho mais E por aí vai E aqui você pode selecionar Se você quer que esse feedback apareça ali no canto esquerdo inferior da tela Se ele apareça em todos os arremessos da partida Eu sempre deixo assim Se você não quer esse feedback Se você quer que seja só nos teus arremessos Ou que seja só nos arremessos de lance livre Você pode escolher nessas opções aí Eu sempre deixo em All Shots que aparece o feedback de todo mundo Dos meus arremessos Do arremesso do oponente No lance livre, no jogo Assim eu consigo ter noção aí se o cara vai acertar o arremesso ou não E por aí vai Camera Shake Isso aqui é quando a câmera começa a tremer no jogo em algum momento Que você está jogando fora de casa A torcida está pegando fogo Fazendo muito barulho Daí a câmera começa a tremer também Então você pode deixar ligado ou desligado Daí a partir daqui a gente vai começar a poder customizar Os indicadores que aparecem aí na gameplay Que são nada mais e nada menos do que aqueles ícones que aparecem aí Em volta do teu jogador Aquele círculo que aparece embaixo A estamina e etc Vamos supor que você queira uma gameplay aí Mais simulação e etc Você pode desligar isso aqui E não vai ter tanto ícone na tela Perfect Release Animations Isso aqui são as animações de Green O Green Light que aparece ali quando você acerta o arremesso Então quando você acerta o time do arremesso Sempre aparece alguma animação Algum foguinho Alguma coisa Indicando que você acertou o Green O famoso VIRT que a gente fala nas lives Então você pode deixar isso aqui ligado também Ou desligado Player Indicators são os indicadores de jogador Então é aquele círculo que fica ali Embaixo do teu jogador Takeover Icon é o ícone de Takeover Então quando você pega o Takeover aí do teu jogador Aparece aquele medalhão pegando fogo Então você decide se deixa ligado ou desligado Aqui a gente tem a localização desse ícone de Takeover Se você quer deixar do lado esquerdo Do lado direito Acima do teu jogador Fica a teu critério Aqui é o ícone de lesão e de fadiga Então esse aqui é o ícone que indica Se teu jogador tá lesionado ou fadigado Aquele íconezinho do Gatorade Que aparece lá do lado Ou se ele tiver lesionado Aparece aquele mais Indicando que ele tá machucado Aí aqui você também pode escolher a localização Aqui em Location Você escolhe se quer deixar do lado esquerdo Do lado direito Ou acima do teu jogador Action Replays Isso aqui são os replays que aparecem aí Durante o jogo Conforme as jogadas vão saindo Você pode escolher se você Nunca quer que apareçam esses replays Se você quer que apareça ocasionalmente Ou que apareça com bastante frequência Highlight Play Camera Cuts É uma animação que eles colocaram nos últimos anos Que por exemplo Se você acertar uma bola de 3 Ou se você tiver um contra-ataque E for puxar uma dunk A câmera muda de ângulo rapidamente Pra dar aquela sensação De como se você estivesse vendo o jogo na TV Então você pode deixar isso aqui desligado Ou ligado também After Basket Camera Cuts São aqueles zooms que dá no teu jogador Depois que você faz a cesta Então se alguém faz a cesta Aí aparece aquela câmera focando no jogador Que acabou de fazer a cesta Mesmo esquema Você pode deixar aí nunca Ocasionalmente Com bastante frequência Arena Photo Strobe Flashes Isso aqui são aqueles flashes Que tem na arena De quando eles estão tirando foto E etc Você pode deixar isso aqui ligado Ou desligado também Ball Handler Tax É o nome do teu jogador Que vai ficar embaixo do jogador Quando você estiver Driblando a bola Quando você estiver com o domínio da bola Você pode deixar ligado ou desligado Aqui embaixo tem o estilo Se você quer que o texto que apareça Seja o nome dele O número e a posição Ou o nome e posição dele Aqui em Ability Icons São os ícones de habilidade dele Então por exemplo Se o teu jogador é especialista em bola de 3 Vai aparecer um íconezinho ali Com o número 3 Então você pode deixar isso ligado ou desligado Aqui no caso do My Team Vai aparecer a pedra do nível da carta Que for do jogador Você pode deixar ligado ou desligado Aqui a gente tem Pick and Roll Overlay É o Overlay do Pick and Roll Então quando você segura L1 Ou LB Quando você está driblando Vai vir o Pick and Roll Que é o bloqueio aí Do teu companheiro de equipe Para que você possa iniciar uma jogada Quando você segura o botão de L1 ou LB Aparece um Overlayzinho ali Então toda vez que você chamar o Pick and Roll Vai aparecer aquele textinho em cima do jogador Pode deixar ligado ou desligado Aqui a gente tem o Overlay do 2K Smart Play Que é uma nova tecnologia aí do game Eu confesso que eu não utilizei ela ainda Mas basicamente é quando você chega no ataque Aparece ali a opção para 2K mesmo Chamar a melhor jogada possível aí Para o teu time Então se você deixar esse Overlay ligado Que inclusive acho que foi por isso Que eu ainda não tinha visto Vai te dar a opção de chamar alguma jogada ali Inclusive se alguém tiver certeza sobre isso aqui Deixa nos comentários Que eu também estou curioso para saber Inclusive eu vou deixar ligado já Para a próxima vez Aqui a gente tem a linguagem de menu Que infelizmente a gente não tem em português Então pode ver que aqui eu estou jogando no Play 5 Já está ali as configurações do Play 5 mesmo Você pode escolher entre inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, chinês tradicional Chinês simplificado, japonês, coreano E não tem português Aqui a gente tem a linguagem do comentário Da narração aí também Mesma coisa A gente não tem Só tem em inglês, espanhol e chinês Mas também não tem em português Aqui a gente tem as unidades de medida Se você quer que seja o sistema imperial PES Ou seja o sistema métrico Por metros mesmo Então isso pode fazer diferença Na hora de você fazer a tua build Ou de você olhar os stats aí dos jogadores Scene Subtitle São as legendas aí De todas as cenas que tiver no jogo Você pode deixar ligado ou desligado Motion Blur É o ajuste aí de imagem Se você quer deixar aquele efeito de borrão Digamos assim Você pode ir ajustando aí de 50 De 0 a 100 Aqui a gente tem Short Press and Hold Então por exemplo Se você vai fazer algum comando Que você segura O botão por exemplo Na hora de você passar a bola Ou o triângulo que você segura Se você deixar isso aqui ligado Ele vai passar um pouquinho antes Ele vai parar de responder o teu comando Segurando o botão ali Pra que a ação aconteça Nunca testei isso aqui E prefiro não arriscar também Dá pra deixar ligado e desligado O meu tá desligado Favorite Team Você pode escolher o teu time favorito aí Eu vou deixar já o Chicago Bulls Até achei que tinha colocado Que daí toda vez que você for jogar Por exemplo no Play Now O próprio jogo já vai deixar O teu time favorito Ali pronto Pra você iniciar a gameplay Audio Presentation Isso aqui basicamente É o que você vai escutar Dentro do jogo Então olha aqui Eu já vou dar uma olhadinha Nas opções Mas pra vocês saberem Que tudo isso aqui Se inclui na apresentação de áudio Então é o volume de comentário Nessa opção aqui A gente tem o som do locutor do ginásio Das caixas de som no ginásio Ou no parque também Sound effects São os efeitos sonoros Então a bola batendo no chão A bola batendo no aro Enfim Essa opção aqui É a opção da torcida Aqui embaixo A gente tem player chair Que é a comunicação Dos jogadores em quadra Então os jogadores se comunicando aí Na hora de defender Ou na hora de atacar E nessas duas últimas opções É o volume da música aí Da 2K Beats Então a música que fica tocando no jogo O meu tá sempre desligado Pra gravar os vídeos E fazer as lives E aqui embaixo O volume da 2K TV Então o programa que fica aparecendo ali Na tela principal Você consegue ajustar o volume De tudo isso E daí o próprio jogo Já tem alguns modelos aí pra você Então tem o modelo de NBA Blacktop Modelo default E pode ver que o ajuste ali De cada um deles Vai mudando Aqui a gente tem a opção De apresentação de TV Então como se você estivesse Assistindo um jogo na TV Instands É como se você estivesse Vendo o jogo do ginásio Então pode ver Não tem comentário Mas o som da torcida é mais alto Efeitos sonoros E etc Assim como se você estivesse no ginásio Tem a opção on court Que é como se você estivesse jogando Como se estivesse na quadra E daí a opção custom Que você faz aí do teu jeito E daí aqui abaixo A gente tem o e-mail Que a gente usa aí Na conta da 2K Nessas duas opções A gente tem as notificações De e-mail da 2K E notificação de e-mail da NBA Isso aqui quer dizer Se você quer receber e-mail aí Da 2K e da NBA Direto no teu endereço de e-mail E por último A gente tem aí A grande novidade desse ano Que é a opção de crossplay Você pode ligar e desligar Isso aqui a qualquer momento Eu não recomendo Nem um pouco aqui No nosso server Porque mano Já é difícil de achar gente Principalmente em modos Como My Team No parque até que tem Bastante gente jogando sempre Na nova geração pelo menos Mas se você desligar o crossplay Mas se você desligar o crossplay Já era E lembrando que essa opção aqui É só pra nova geração Se você estiver jogando Na geração antiga Pode ser que mude Uma coisinha ou outra Aqui dessas configurações Principalmente o crossplay Que não vai ter E talvez o 2K Smartplay Também seja uma novidade Da nova geração Mas o resto Eu garanto pra vocês Que vai estar lá E é isso aí Qualquer dúvida Deixa nos comentários Me segue lá no Instagram E no Twitter também Que eu vou estar respondendo As dúvidas de vocês E se te ajudou Deixa aquele like Se inscreve no canal Deixa nos comentários O que vocês querem ver Se estão precisando De alguma coisa aí De ajuda no 2K Que eu ajudo vocês Demorou? Espero ter ajudado vocês Tamo junto Valeu!